Na companhia da Brinca, o que é que vamos precisar? Olha, nós vamos fazer aqui. Ó, se passou, esse tá maior que esse. Tá vendo? Então, ó. Medidas certas. Então, na hora disso, eu trouxe uma referência exclusiva. Na parte... Quer dizer, por cima, para a metade do balãozinho, é a medida certa. Entendeu? Se quiser fazer um enfeite maior, aí você usa uma forma maior. Você pode usar até aqueles bastidores de ponto cruz, aquelas coisas todas, para usar essa brincadeira. Mas você nem quer usar uma coisa que tem prazer. É, qualquer mãe vai poder. Outra dica, aqui, ó, estão levinhos, eles têm o quê? Água. Tá? Pessoal de casa, né? Estou vendo o microfone com o pessoal morrer. Esse balãozinho é tamanho 6. Mas, se a mamãe não tiver, ela pode comprar um maior e encher menor. Agora, o legal, esse já é pra decoradora, pra fazer... Tá? É a varinha mais funcional. É, mas também não é difícil de achar uma tampina mesmo, toda a recheança. Acho esse valor. Então, eu fui até a torneira e enchi a mamãeia de dentro. Tá? Só o de dentro. Só o de dentro. Pra ficar desse jeitinho que ele... Pra quê? Pra não furar. E se furar no meio da floresta, ele não vai estourar. Ele vai estraziando. Tá? Então, aqui, ó, tem muita dificuldade. A gente vai pegar os dois balões e... Olha lá. E a outra, a gente repete a mesma coisa. Todas as oito bolinhas têm arma neles. Mas pode ter só de baixo também, se você quiser. Não tem necessidade da... Ó, olha aqui. Pô. Vai ficar um pouquinho maior. E aí, a gente vai pôr no centro. Tá? Esse não precisa medir. O legal é até fazer um maior, outro menor. Centro de mesa assim. Um tamanho diferente. Tá? E aqui, a gente vai dar um nozinho, ó. Só dei um nozinho. No balão. E tem balão. E tem balão. Menos que você... Se você tem, é uma profissional da área. Claro. Se você quiser ser um profissional, você vai ter uma coisa mais elaborada. Mas é uma ideia bem prática, rápida. E que as mães adotam. E olha, o legal é que a Tica faz esse trabalho, gente, em todo o Brasil. É muito legal. Dessa... Nós conversamos sobre isso da outra vez. Isso é da curso. E eu acho interessante. Porque se você quer fazer a festa do setor. Se você quer colocar na mão da massa. Olha que ideia simples. Econômica. E com efeito. Porque essa é a dica do Guilherme Consolos. Você, que nós estamos preparando para todos os feijos, você tem coisas fáceis, rápidas, econômicas. E que tragam aí um efeito bem especial. Que as pessoas façam... Exatamente. Triga, muito obrigada, minha vida. Pois não. Eu queria... A gente está representando o INDEF, que vai estar aqui em Campinas, que é o INDEF contra o Nacional de Decoradores. Ai, que bom. E é o quê? Para profissionalizar. Então, o INDEF tem um curso de cinco professores. E a gente vai dar uma vaga para vocês sortearem na cidadeira junto para a pessoa participar. Ou do INDEF de Campinas, ou do INDEF de Campinas, ou do INDEF do Sul, lá de Campinas, ou de Florianópolis. Enfim, quer dizer, do Brasil inteiro que está assistindo, pode mandar, mora no sorteio. E daí, aí você sorteia uma vaga que ela vai participar desse encontro, que é muito legal, que é para filmar o decorador. Então, a dica está aí no presente. É para você que quer aprender e que quer participar desse momento de aprendizado, para a festa, que quer se informar. Então, e se informar também nisso. É uma oportunidade, é uma oportunidade muito boa que o programa vai estar dando. Uma chance para quem estiver em casa, no ar, você vai dizer, ai, eu não sei o que fazer da vida. Liga, vai fazer festa, vai fazer festa e ganhar dinheiro. Explica, mais uma vez. Deus te abençoe, né? A dica que a Brita trouxe e o presente é seu. Estou esperando a sua participação. Mas diga que você quer participar do Ender, que é esse encontro nacional do decorador, que fica muito mais fácil para a gente separar uma outra. Ok? Então, quais são as cidades? Lumpina, Campo Grande, Campinas, Rio de Janeiro, e Santa Catarina. Então, está aí essas pessoas que estão mais próximas dessas cidades. entre em contato aqui com o PDC que continua e pronto, participa do chão bem especial. que é o que está acontecendo. Obrigado.